Vocês viram, eu comecei, eu liguei a câmera, ele fez barulho. Olha quem passou aqui na frente, o filho de dona Salete. Guerreiros, olha aí, Hilux, sombriamente preto, do cliente número 88. Estava contando umas histórias para ele, aqui lá do começo da oficina. Está aqui do meu lado, aqui. E aí eu falei para ele, olha, ele está desde o começo também, Guerreiros, que está desde o primeiro serviço. Deixa eu olhar ali, eu vou até dar uma olhada ali. Qual foi a data do primeiro serviço, para falar para vocês? Número 88. Ele também, o nome dele começa com C, Clayton. Então, o nome dele era para ser, se fosse a ordem alfabética, ia ser dos primeiros, mas não, foi na hora que foi feito o cadastro, foi numerando, não necessariamente na ordem alfabética. Ele saiu com o número 88. Esses dias nós tivemos o cliente número 15, e agora o 88. Vai fazer uma geralzona aí, certo? Na caminhonete, amortecedores, óleo de câmbio, limpeza do tanque, freio traseiro. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar esse vídeo aí do cliente número 88, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de queimadetes, classe A, o seu canal preferido. Se você assistir três vídeos desse canal, você vira fã. Já teve inscrito nosso que lendo os comentários virou fã. Sensacional, não é mesmo? Olha o que nós temos aqui. Toyota Hilux, incrivelmente preta, 2017, 2018, fazendo uma revisão brutálica, total. Descarbonização, filtro pressurizado, óleo do câmbio, limpeza do tanque, rádio de suspensão, fluidos em geral, tudo! Vamos lá dar um confere nela? Que o que vocês querem ver é caminhonete? Certamente que sim! Que beleza, né? Vamos falar a verdade. Essa tal de Hilux preta também é magnífica, não é mesmo? Olha aí. Revisão brutal, como eu disse para vocês. E olha só o que eu guardei aqui. Olha só que legal. Deixa eu tampar o nome do cliente aqui, o CPF dele. Só o primeiro nome. Olha só aqui, ó. Clayton, 88, certo? Ó, uma Hilux vermelha. A placa dela. Olha o ano dela. 9798. Ó o dia do serviço. Primeiro serviço. 9708, 2002. Em 2002, guerreiros. Em 2002. Primeiro serviço desse cliente. É cliente da oficina até hoje. Ele trocou no dia amortecedor, cruzeta, parafuso, pivô, rolamento, serviço de solda, mão de obra. 525, gastou lá em 2002. Quanto é o amortecedor do traseiro da Hilux em 2002? 122 reais. Olha aí. Um pivô. Pivô. 130. Pivô não mudou muito não. É que nessa época era o pivô original, tá? Tenho certeza que era a peça original. O pivô original tá 500 e lá vai varada hoje. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Como vocês estão vendo, a de hoje não chegou ainda. Esse aqui é o primeiro serviço do cliente aqui. Em agosto de 2002. Ou seja, ano que vem faremos 20 anos que é cliente nosso aqui. Glória a Deus, né, guerreiros? Glória a Deus. Acho que a grande riqueza nossa é essa. Clientes longevos. E, ó, vou falar pra vocês. Nós temos aí uns... Eu vou falar pra vocês que nós temos aí uns 20, 30 clientes dessa época da oficina. E aí, de 20 anos, 15 anos da época do começo da oficina. Tem bastante aí. Então, ó, já foi removido o amortecedor dianteiro. Tá vendo? Já foi removido o amortecedor dianteiro. Guerreiros, se por acaso estiver vibrando a tela, cara, vocês me perdoem. Tem algo errado aí? Tem algo... Se tiver... Eu não sei o que foi no celular. Eu tô tentando várias configurações aqui pra melhorar essa captação. O único porém do celular tá sendo só isso. Essa mania dele ficar tremendo a tela. Eu tô segurando firme, ó. E ela parece que tá focando ou desfocando o disco. Nesse exato momento, ó. Tô segurando com as duas mãos aqui. E fica... Parece que fica focando e desfocando. Vamos fazer o freio de traseiro também. Tudo. Beleza, guerreiros? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada na configuração de... De HD. O HD e essas coisas. Como é que tá? E aí eu... E aí eu vou ver... Eu quero... Eu quero... Eu gosto muito de gravar com o celular. Essa tela do celular grande aqui, ó. Auxilia demais na captação de imagens. E o recurso de flash. E liga e desliga... Da filmagem. Claro que câmera também tem isso, né? Mas, enfim. Se for preciso, nós compramos uma câmera. Mas eu gosto mais de celular. Chique show, guerreiros? Uma câmera. Um cliente meu tinha uma câmera que ele pegou numa conta. E ele pegou e me ofereceu ela. Eu filmei com a câmera. Fiz uns testes. Nem filmei vídeo algum. Fiz uns testes. Não ficou bom. Eu não sei se a câmera aqui era ruim, mas... Não ficou bom, não. Não ficou legal, não. Então, eu vou ver certinho isso aí, guerreiros. Pra gente captar imagens em HD. Beleza? Então, daqui a pouco a gente continua com mais takes desse motor da Hilux. Sombramente preta do cliente 88. Protocolo Águia, guerreiros. Limpeza do filtro de combustível. O cliente tá aqui do lado. Ele nunca viu isso na vida dele. Aí ele aí, ó. Ele falou, nunca vi isso. Só aqui que eu vejo essas coisas. Ó, o filtro de ar. Descarbonização ficou pra próxima, guerreiros. Vamos aqui, ó. Mais óleo de câmbio, ó. Óleo de câmbio tá sendo feito abastecimento agora. Olha o óleo que tá saindo. Olha só. O filtro, né? Você que acompanha o canal já sabe. Olha o filtro. Olha o filtro do câmbio automático. Como é que tava. Infelizmente, guerreiros. Na hora que eles fizeram a lavagem do cárter, eu não estava na oficina. Mas tava sujo. Né, Messia? Tava sujo, né? Tava sujo, né? Tava sujo. Tava sujo. Então, guerreiros, tá aqui, ó. Fazendo a revisão. Aí trocou os quatro amortecedores. Ó, quatro amortecedores. Lavamos a mola. Buchas de bandeja. Bucha do estabilizador. Certo? Aqui na traseira. Foi feito o freio traseiro dentro do protocolo Águia. O amortecedor também foi trocado novo. E olha aqui. Eu falei a quilometragem dessa caminhonete? Desta aqui? 118, 125. A famosa revisão de 120 mil km, beleza? 2017. Chique show, né, guerreiros? Chique show. Ó, tá vendo, ó? Até as baterias nossas de fazer carga auxiliar. É iliar. Eu falei chupeta outra vez. Ficaram com moagem aí. Carga auxiliar. Carga auxiliar, Cleitão. Falei que o China vai fazer uma chupeta aqui. Ficaram com moagem. Não pode nem chupeta mais agora. Não, não pode nem, não. Ultimamente tá difícil. Vamos acompanhar aqui, ó. Uma diálise aqui. Ó, menino chinês. Filho de dona Salete. Não se entrega, sim. Por favor, não se entrega. Olha a cor do óleo que sai na primeira mandada da diálise, ó. Na primeira etapa. Parece até que tem uma terra dentro, ó. Sujo, queimado. 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 O cliente falou aqui, ó. 118 mil km, senhor Liga, nunca foi trocado. Ó. É a primeira etapa, né? Segunda etapa, guerreiros. Eu falei primeira, me enganei, tá? Segunda etapa. E olha só da segunda etapa como tá a sumuja. Aí não é que tava a primeira, então. E aí, assim que o óleo começar a sair vermelhinho ali. Ele sai igual, idêntico ao que a gente tá abastecendo. Aí vai tá trocado. Tem que sair limpo, limpo, limpo. Eu já falei pra vocês várias vezes, né? Na questão óleo de câmbio. Quando eu fosse trocar o óleo de câmbio, você não para a diálise. Ah, tá mais ou menos limpo, eu vou parar. Não. Vai até o fim. Ah, já foi 15 litros. Não importa. Vai mais, põe mais quantos for necessário. Ah, foi 15 litros. Que nem no orçamento. Geralmente a gente coloca 15 litros no orçamento. Aí como o cliente aqui tá aqui do lado, 20 anos já, já dá uma choradinha básica, mas tá bem. Mas já confia na gente. Se eu ligasse pra ele e falasse, ó, foi 2 litros a mais, ele ia zangar, mas não ia desconfiar. É, nesse caso aqui, não pode parar. Chegar nos 15 litros aqui, ele tá vendo. Chegar nos 15, eu não vou parar. Vai até lavar. Quando sair limpinho ali, limpíssimo, vermelhinho, aí tá trocado 100%, beleza, Guerrero? Então é isso aí, ó. Raluque sombramente preta. Vocês tão vendo através daquele vidro ali? Quem está dando partida através do vidro? Através do vidro? Quem será? Quem? 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 Olha aí, Guerreiros. A China tá na quarta ou quinta etapa aqui, né China? Deixa eu ver, Cleitão. Deixa eu ver, Cleitão. Vem com... Tá bom não, Cleitão. Já foi 12? Ó, Guerreiro, 12 litros chegou nesse ponto aí, ó. Vocês viram o começo, né? Então, ó, com 12 litros, chegou nesse ponto aí, ó. Não, tá tranquilo, pode fechar. Pode... Fechar não. Joga esse aí fora e aí pode fechar o circuito. Vai uns oito no sistema, oito ou nove no sistema. Olha aí. Não, pode continuar. Pode continuar, Vici. Já saiu os dois litros? Olha lá, agora sim. Gorfou? Gorfou, tá bom. Olha o menino chinês. Você tá cortando aqui, ó. O Cleitão tem olho de litrador, assim, ó. Já foi 15 mil, 10 mil jogado fora aí, mano. Você é doido. Ele tem algo oposto. Não tem aquele... O Júlio, o pai do Cris, então. O Cleitão é a mesma coisa. Ele contou os litros nos olhos, né, Cleitão? É, doido. Já foi mil reais jogado aí, jogou fora. Mil reais. Ainda bem que você acompanhou, Cleitão. Guerreiros, olha isso aqui. Olha isso. Hilux, incrivelmente cinza. Olha essa frente, gente. Olha essa frente. Olha aqui. Kit altura Baiáguia. Olha aí. Kit altura Baiáguia. E o jumelo conforto. E o jumelo conforto Baiáguia também, ó. É muito style, né, Guerreiros? Eu digo pra vocês o seguinte. Quanto mais eu vejo, mais eu tenho certeza de uma coisa. Hilux nasceu pra ser cinza. É. Hilux nasceu pra ser cinza. Olha aí, ó. 2021. Tá com 37 quilômetros. Isso mesmo. 37 km. S.R.S.R.X. Ó, tô até com a... Olha aí, Guerreiros. Vamos ver o painel da... Essa 2021 aí. Olha aí, ó. Plastiquinho. Tá vendo aí, ó. Plastiquinho. Deixa eu entrar aqui, ó. Muito style, hein. Vamos lá ver. Chave não detectada. Tá com o milionário a chave. Tá com a chave, hein, milionário? Ó. Chegou com 37 quilômetros. Agora tá com 42, ó. Tá vendo? 5 quilômetros que a gente andou aqui. Foi pra levar no alinhador. Testar ela, né. Depois que monta o kit. Ó, colocou isso firme. 48 horas não. Baixar os vidros. Ô, milionário, tá com a chave, hein? Olha aqui. Olha a chave. Esse aqui você guarda, né? Vamos lá. Vamos agora. Aqui eu vou... Vamos ver o painel dela, como é que é. Vou desligar o farol, né? Vamos ver? Style, ó. Porta do motorista aberta. Chic show. Olha aí. Esses ponteiros ficou legal, né? Parecendo ponteiro de caça. Assim, ele remete a uma coisa aeronáutica, esses ponteiros, né? Olha aí. É, agora a Railway está educadinha. Está mais jogando água no Dimas. No Dimas. Top, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Olha aí, guerreiros. Style, né? Vamos filmar o painel agora com o farol, com a luz alta ligada. Luz alta é o flash. Para quem não sabe. Não deu para ver direito, né? O flash fica bem no meio. Olha lá, Railway. Muito bom, guerreiros. Muito bom. O som JBL. O sistema de som JBL. Olha aí. Tota chegou com o pé no joelho, na bola, hein? Ó, alto-falante JBL. Essa Railway 2021 aqui é... É... É para... É para... Não deixar... Chance para concorrência. Sinto muito informar. Olha aí, guerreiros. Olha que caminhante linda. Olha como é que ficou legal essa altura. Ó, guerreiro. O kit altura Baiagia. Está vendo como é que fica a Style? Não fica aquela coisa agressiva. Aquela coisa... Monstruosa. Kit conforto e olha. Percebam o seguinte, ó. Está o kit altura só na frente e atrás está o kit conforto. Viu que ela ficou retinha? Ficou na altura ideal para mim. Não precisa mexer na traseira. Olha como é que ficou. E na frente aqui, ó. Tem um aplique metálico. Escrito Toyota. Olha só. Olha isso, gente. Muito lindo, hein? Muito linda, guerreiros. Definitivamente, Hilux nasceu para ser cinza, viu? Pneu BF. O kit da alegria, rapaz. O kit da alegria. Chique show, não é mesmo? Chique show. Aqui no serviço da Hilux preta aqui do nosso cliente número 88. Olha o óleo que trocou aí. Aí, guerreiros, acabou o galão de óleo. Acabou aqui na troca dele, acabou. Está vendo? O vazio aqui, ó. Acabou na vez dele. Aí eu falei para ele, ó. Quando acaba na vez assim, tem que pagar dobrado. Ele falou, eu não vou pagar dobrado e mais uma coisa. O tamburete é meu. Né? Os tamborzinhos de 60 litros da Repsol, guerreiros. Mas é disputado, hein? O pessoal, rapaz, tem fila de espera para ele. Mas aqui o cliente já, já falou, separa aí que é meu. Beleza? Então colocou o novo aqui agora. Cheinho. Estamos aqui fazendo a revisão, ó. Sangrou o freio. Protocolo ag, guerreiros. Onde a gente põe a mão, está limpo. Onde está o sistema do carro, permanece como está. Afinal de contas, somos uma piscina mecânica, não um lavador, beleza? Eu sempre conheço o Zé da Vene, hein? Netão, por que você não lava, Netão? Eu estava ali conversando com o cliente da Hilux Cinza, guerreiros. Ele falou que gostou demais do resultado, hein? Ele falou, rapaz, gostei desse resultado. Gostei da altura que ficou, gostei do... Do tudo. Não ficou com aquela coisa agressiva. E nem ficou... Baixo, como o original. Ficou na altura top. Chique show, né? Olha que foto interessante. A Hilux preta e a cinza. Oscar goes to... Parece que eu trupequei aqui, olha onde eu bati aqui, ó. Bati no estrupício aqui, ó. Oscar goes to... Uma das coisas que eu aprendi na Orion Veículos, a considerar a Toyota que eu trabalhei lá em Várzea Grande, é que tudo que o cliente pedir, você tem que solucionar. E se não for feito aqui, você tem que providenciar quem faça. Ou seja, se o cliente chega aqui com a máquina de costura, você se vira e acha alguém que faz... Regula o ponto, o overlock lá da máquina de costura. Olha o caso que aconteceu daqui, ó. O Cleitão, o cliente 88. Eu falo assim, ó, o mecanismo da tampa traseira tá com problema de... Tá duro. Aí eu falei, vamos desmontar e lubrificar. Agora, olha o protocolo Águia pra desmontar, guerreiros. Tá aí a dupla, menino chinês e muso, chocolatinhos do BDA, MM. Então aí, ó, limpando a tampa pra abrir, pra fazer a lubrificação do mecanismo da tampa traseira, guerreiros. Não tem esse negócio de falar assim, ah, vai pra um funilheiro, vai no chapeiro, vai no pai de santo, vai no pastor lá fazer uma oração. Não. Vamos resolver pro cliente aqui dentro. Olha aí. Olha que beleza, guerreiros. Vocês viram no começo do vídeo como é que tava sujo, né? Aí, ó, lavou tudo aqui, ó. Pra você ter uma ideia como é que tava sujo, olha aqui a tampa. Aquela capa protetora ali. Olha como é que ela saiu de lá, tá vendo? Toda embarriada. Normal. O carro é caminhonete que é pra trabalhar. Isso aí vai sujar mesmo. Só que o que não pode acontecer é ela voltar suja assim. Não pode voltar suja assim pro carro. E nem aqui na... No acesso ao mecanismo da tampa traseira, nem ao acesso aqui ao mecanismo da tampa traseira, ter sujeira, entendeu? Então, ok, vamos limpar aqui agora. Limpar e lubrificar. Ele mesmo, o menino mais chinês do mundo, o filho de Dona Salete, tá aí, agarrado na orelha. Olha o Cleitão lá. É um clientão. É o Cleitão clientão. Deu até uma rima. Olha lá. Ele ri a toa. Palmeirense. Mas tá alegre, hein? Tá bom. Olha lá. Aí, guerreiros. Você vê aí, ó. O cliente é assim, guerreiros. Fica em cima daquele do serviço que não dá nada, não. Não tem negócio de falar para o cliente ficar dentro da sala de espera, não. Se ele quiser ficar aqui, eu boto aqui um tereré para ele tomar aqui e ele fica aí do lado, aí, ó. E é bom até que ele olha o protocolo águia e fala, rapaz, é por isso que eu sou 20 anos aqui. Fiel. Até caminhão dele nós já mexemos uma vez, já. Até caminhão dele ele já trouxe aqui. Se vira aí, arruma aí. 4 mil. Olha aí. Esse é um menino chinês. Olha só como é que... A habilidade dele, elegância. Para pegar na chave. Olha aí, guerreiros. Olha porque que está duro aí, ó. Sujeira e a... Ixi. Está até seca a graxa aí, hein. Olha aí. Isso, xinói. Você queria saber como é que funciona? Aí, ó. A maçaneta lá serve como uma alavanca. Empurra para baixo aqui. Aí essa borboleta aqui faz assim, ó. Essa estrela do mar aqui, ó. Faz assim, ó. E puxa esses dois varão. Esses dois varão, puxa a lingueta que trava. Olha lá. Isso aí dá tempo que a raluga foi lançada, é desse jeito, Cleitão. Melhorou, né? Os materiais, tudo. Nosso sistema é o mesmo. Todas elas são assim. Então vamos limpar e lubrificar aqui o sistema da tampa traseira. A caminete está aqui com óleo novo já. No nível. Estamos esquentando. No nível não. Já está feita a troca, tudo. Está esquentando. A gente vai conferir o nível. Se preciso for, a gente reabastece o câmbio. Beleza? Que revisão top, hein, Guerreiros? Que vídeo está ficando top, né? Ainda mais com a participação aí dessa Hilux Cinza aí. Botei até no Facebook lá. Botei no Facebook o vídeo que eu gravei. Era um videozinho tipo shorts. Vou colocar no próprio canal shorts. e no Instagram e no status do meu WhatsApp. Beleza? É isso aí. Netão, eu queria que você salvasse meu nome para mim ver seus status de WhatsApp, Netão. Pois é, Guerreiro. Eu vou ver se eu vou lembrando. Eu vou te salvando aí quem quiser, tá bom? Tamo junto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto